...estado. O povo do Pico, o expediente, pedindo a principalização disso aqui, o prefeito como Garcia já falou, que se der pra ele, ele vai cuidar e vai cuidar bem. E aí, a gente vai explorar as escolas municipais aqui, todas tem quadra coberta. As nossas escolas estaduais não tem. E eu tenho certeza que se vier com o município, ficaria melhor também. O ginásio de esportes aqui, do setor Pedro, além de carecer de reforma, de refaz, a iluminação lá é uma gambiarra, coloca luz. Eu já fiz emenda, a emenda saiu, foi feita lá um arranjo lá, que eu compro o trabalho, eu digo, pelo menos comprar lâmpadas nós, iluminar, mas já queimou porque lá é uma gambiarra. Então, a energia elétrica lá precisa ser toda refeita. E o ginásio, o ginásio é carecido de reforma de todo esse trabalho e não é feito. E pior ainda, não é cobrado pra que a comunidade usufrua. É que o Estado constrói um ginásio com dinheiro, coloca aí a disposição da comunidade e cobra pra gente usar. São essas questões aí que nos indignam também e que nos fez aí ao longo dos dois anos que mandaram o nosso primeiro governo. Primeiro, nada do que a gente apresentou, os compromissos e emendas que saiu pra um setor não saiu pra nós. Não é pra mim que eu fiz, não. É pra comunidade, isso é um período do Rio, é algumas coisas pra polícia militar, da qual eu faço parte. Foi pra comunidade que nós fizemos. Não tem nada pessoal nisso. e o preço que está sendo praticado é o que foi emendado. Mas não tem superfaturamento pra tirar conforme a...